A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ali ter ao kiosque Eu acho que já não falta ninguém Epá, vamos ter, temos que lá ir Porque é lá o acerto Mas já não falta mais entrega Para já não, o Rui Mata Ele diz que vem ao nosso encontro Bom, bora lá Tudo Quatro Uma, duas, três, quatro Uma, dezoito Boca? Estou lá Bom A estreia do grupo o monobil.pt está no Facebook aqui o nosso grupo, a entrega das t-shirts do grupo o pessoal aderiu, a vir hoje um viaje a todos e a continuação dos nossos passeios Bora lá pessoal! a place de flor nos desertos de meu coração com nós nos da luz do céu e as as horas passam eu prego por ela retornar para mim a única sombra no céu a única sombra no céu mas você irá ou 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 se jamais eu me enverte se me rende E, 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 Se jamais tu partais Mais tu iras ouchou Se jamais je prendrais Ça me prendrait E, 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 Se jamais tu partais Et derrière chacun de tes pas Mais je suis là Mais tu me vois pas si O, 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 o Et derrière chacun de tes pas Mais je suis là Mais tu me vois pas si Eu me vejo passar Mas eu estou lá Como a rosa rosa que ela colocou na minha boca Eu pedi por medo que ela se vire e não se abençoe Ela me faz de mim a vítima de minhas insomni E eu me perguntar como eu vou fazer para ficar até aqui E se jamais eu me enverte Mas tu iras ou 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 Eu preferia ir assim com calminha pelo passado. Pode ser? Olha, vamos ali pelo chial. Vamos ali pelo chial. Vamos ali pelo chial. Vamos lá. 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 Obrigado.